Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor Liguei a saudade, voltei no tempo com Minha Estrela Perdida Uma grande composição escrita pelo saudoso Pisca e o eterno César Augusto Grande produtor e compositor de músicas de sucesso Essa canção viria a ser gravada também por Eduardo Costa Numa canção que teve a participação de Alain e Alex Você se lembra? No DVD que estourou o Eduardo Costa Pois é, Minha Estrela Perdida é uma canção também que tocou muito Fez parte daquele álbum onde teve outras canções incríveis Como Fazenda São Francisco, Nelore Valente e muitas outras canções Neste que seria por ele mesmo Um álbum de recordação, de lembrança da dupla João Paulo e Daniel Que entraria pra história também Você se lembra desse álbum, dessa canção? Comente aqui nos comentários porque por aqui estamos conectados Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi Você no pensamento a insistir E eu não durmo assim, falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Uma grande canção da inesquecível dupla Alain e Aladim Um grande sucesso imortalizado aí na canção sertaneja A canção que tem aí o Aladim, o J. Longo, o Montalvi Pessoas que compuseram essa canção Uma canção clássica, gravada também pela turma do Cabaré Liguei pra dizer que te amo Chico Rei, Paraná, diversos cantores Eduardo Costa Com quem você se lembra ouvindo essa canção? Com quem ela marcou a sua vida e te traz muitas lembranças? Comente aqui nos comentários Quero saber de vocês Com quem essa canção te traz lembranças Música 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 Legenda por Sônia Ruberti